E aí pessoal, agora sim, estamos com uma gravação bacana e vamos fazer um teste aqui, um teste definitivo Dodge Challenger, Volkswagen Golf e Subaru Empresa Três carros que são bem parecidos, a gente vai fazer um teste Dois Subarus, dois Golfs, dois Challengers e dois Camaros, cada um de uma época Vamos conhecer agora, eles são muito equivalentes quando eles estão nas configurações máximas Beiram ali na casa dos 190 MPH e a gente vai descobrir agora como eles se saem na pista Eu vou fazer a corrida com os três carros Vamos para a corrida agora pessoal, go to the race Ó, falei em inglês hein E bora para a corrida, nossa que câmera longe Aí, agora está bonito Espero que eles façam na casa do 1 em 27, que foi o tempo que eu testei aí de Golf, é uma média bacana para eles E agora nós vamos alcançar aqui o carneiro, será? Ah não, peguei a grama cara, não acredito 1 em 27, é isso, era o que eu imaginava que o Subaru chegava Acredito que ele faça melhor, acredito que ele chegue em 1 em 26, igual o Golf Agora nós vamos fazer o teste de Volkswagen Golf Vamos ver como é que a galera vai se sair Bora, bora fazer o teste agora hein Tem que aprender a fazer a frenagem na hora correta Ah, essa grama de novo Chegando a reta aqui, braba agora O problema agora é fazer essa curva aqui hein Tem que frear antes, não tem jeito Eu estou abusando demais dessa grama, mas eu vou tentar de novo e não deu Nossa cara, por que eu tento ainda? Por quê? Não entendo Boa carneiro, 1 em 26 hein O bicho está brabo E agora eu vou de Bull Compitator Aqui eu já percebi que ele é mais pesado, ele não voa tanto na grama Acredito que ele também chegue na casa do 1 minuto e 26 Todos os carros possíveis eu já bati Que era o Subaru Impreza E o Golf, olha esse aqui é mais firme mesmo na grama hein A vantagem para cortar caminho na roundabout entre os carros esportes iniciais Ele parece responder bem na curva 24, 25, 26 Então como vocês podem ver Dá para fazer 1 minuto e 26 de Bull Compitator Que é o Dodge Challenger Dá para fazer 1 minuto e 26 com o Golf também E dá para fazer 1 minuto e 26 com o Subaru São 3 carros bem equilibrados Dodge Challenger custa 85 mil Velocidade 189 mph 0 a 60 mph em 3.52 segundos Handling 33 e brakes 45 Por 85.500 o Golf Você tem ele nas suas configurações máximas Velocidade 190 mph Aceleração de 0 a 100 em 4.53 segundos Aceleração de 0 a 100 em 4.53 segundos Handling 41% e brakes 72% também na sua configuração máxima E o Subaru Impreza por 85 mil Ele na sua configuração máxima também atinge 189 milhas por hora 0 a 100 em 3.8 segundos Handling 38% e brakes 48% também em sua configuração máxima Se vocês gostaram Se vocês querem outras formas de avaliação Se você gosta de driving Se você gosta de jogo de corrida Se inscreve no canal Deixa seu like Agradeço a presença de todos vocês E até a próxima Valeu! E até a próxima